Oi pessoal, tudo bom? Tá gravando, agora tá gravando, agora vai, agora vai! Estamos aqui, rolezinho, continuando o rolei. Só doido aqui que fica suando. Tô com a dona mulher aqui na garupa. Os caras também tem com as mulheres deles aí, alguns, né? Ah! Ah, rodinei chato. Bora, rodinei! Aqui é o dia das naves aqui, ó. Só os carrão. Deixa o Rudine passar que ele sabe pra onde ele vai. Estou seguindo o Rudine. Bora, Rudine! E os caras ficaram lá atrás. Para aí, para aí, para aí! Para aí! Passa aí! Os caras ficaram lá atrás. Ah! Ou não? Ficaram ou não? Ficaram ou não? Quem ficou? Quem ficou? Ai, caramba! Pensei que o chileno tinha ficado. Sei lá, se todo mundo tava morto, essa porra! Mas é ruim? Sai louco! Modo o Rudine em pé, hein? Ah! Ah! Deixa os caras se matar lá! O pessoal tá tocando aqui pra caramba! São Bento! E aí, filmagens? Tá filmagens, tá gravagens. É isso aí, pessoal! Chegamos já a 186 mil inscritos, 187, sei lá! Nem lembro! Ah! 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 E aí, tá porra! Olha o som! Agora vocês vão ver o barulho no túnel. Túnel... Túnel, túnel! É agora! Quer ficar surda? É agora! É! Agora eu vou te ficar surdo! Vai pegar o túnel? Oi? Tô, né? Hã? Tá, tô, né? Eu vou te ficar surda! Aí, agora! É agora! É agora! É agora! É agora! Não, não. Os caras já vão causando A retrovisão, ai A retrovisão, ai, quase Vamos ver se eu consigo sair na frente de novo, vai Ai, caralho Eita porra Eee, Donati, caramba Estou falando lá da ambulância, mano, ai não pode, né, Donati, caralho Moio, moio Moio, deixa a ambulância embora Moio, moio, moio Moio, 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 moio A roda aí, doido A roda aí, doido Esse cara é foda Mano, o som, mano, saia logo Boa, boa Não, ua, o trebeza Papá Papá Ficamos surdos, só isso Ficamos surdos, só nos panzinhos, só para relaxar Ficamos surdos, só para relaxar Donato tá se empolgando com os grauzinhos A porra O RL, ó O pudim de manjar demais, mano O grau não é RL Você é louco Você é doido Ai, cara, é muito zoeira na cidade, mano Milky Burgers Você é onde esses doido tão indo Cara, cheio de radar aqui, novo, mano Você é louco Então, pessoal, bora essa parte por aqui Continuar agora outro, é nóis Muito obrigado por me acompanhar, tamo junto Valeu, até o próximo vídeo Fui